Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos Pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza Já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galera, aqui curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Rainbow Six Siege Vamos jogar novamente o modo Bolt Blink, o modo zumbi do jogo Galera, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster Escrito super Caçador de zumbi, já vê que é aquele like no começo do vídeo Pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve se é inscrito Compartilha daquele gostei que a nossa página não fez Galera, se inscreve no canal E vamos que vamos aqui Vamos tentar convidar alguém pra jogar junto, velho Vamos convidar você E você, beleza Vamos convidar vocês dois aí pra jogar junto Vamos ver se os parceiros aí aceitam aí a bagaça E vamos tentar aqui o modo Jogar no modo aqui zumbi, né velho Deixa eu ver Beleza, tem um parceiro que já tá vindo aí Por enquanto que ele vem, eu vou mostrar aqui pra vocês Os personagens novos aqui, né Vou mostrar aqui o Leo, né Olha ele aqui, olha Ele tá com essa camuflagem, eu coloquei essa camuflagem nele E essa arma, olha a estampa da arma Que bonita, velho Ele é um... Ele é brindade 2 e velocidade 2 também Bem legal Vou mostrar a arma dele aqui Ele... eu tô jogando com a V308 É um rifle de assalto, galera Ela tem... Ela tem aqui, é... O dano dela é de 44 A taxa de tiro dela é de 850 Muito boa mesmo, velho Ele também tem aqui de... Ele tem um rifle aqui de elite aqui também E também tem uma 12 Agora eu vou mostrar pra vocês aqui A finca, né Que é a segunda operadora aí Desculpa, não é aqui não Falta A finca, ela também tá com a mesma roupa que eu coloquei Ela é brindade 2 e velocidade 2 também Vamos mostrar as armas dela Eu tô jogando aqui com a Spear 308 Ela tem um dano de 38 e 780 de taxa de tiro Ela também tem aqui, galera O 6P41, que é a metralhadora E ela tem aqui também, cadê? Ela tem a Sasga 12, né, velho? Sasga 12 Eu tô pensando em trocar dessa arma Pra essa arma daqui, galera Só que a taxa de tiro é menor, mas... É isso que eu vou fazer Vamos equipar essa arma nela E vamos colocar aqui os attachments que a gente quer Aqui vai ficar muito Um X Um X é o suficiente Vamos comprar aqui Desbloquear essa mira pra ela Agora vamos mudar o cano aqui Ela tem dois canos Esse não Vou colocar esse daqui Pra dar uma certa estabilidade a mais Vamos colocar aqui a punhadura Beleza Desbloquear com o dinheiro do jogo Vamos colocar aqui o adesivo Essa daqui E vamos Deixa eu ver Colocar aqui Deixa eu ver Esse aqui tá bem legal, velho Vai esse aqui Beleza O parceiro ali chamou pra... E aí, Snake? E aí, mano? Bora jogar? Bora jogar o modo zumbi aí? Já que eu tô pressionando essa porra já Demorou Vou colocar aqui Vou puxar a partida, mano Coloca né É... É a primeira vez que tu joga o modo zumbi? Mano, eu joguei 10 minutinhos só até agora Essa vai ser a segunda Beleza Eu vou chamar o meu amigo aqui pra gente jogar com o jogador completo, beleza? Chama aí Eu vou esperar então Aí, galera É porque é só 3 pessoas nesse modo? É, pode crer Chama aí, demorou Chamei Ô cara, você gosta de jogar o que o modo zumbi? Você gosta de jogar devagarzinho ou gosta de sair matando todos os zumbis? Eu? É Vamos caçar, mano Vamos caçar os caras, velho Beleza Tô chamando a partida aí É isso aí, galera Agora sim Vamos jogar aqui com os parceiros aqui, mano E vamos ver aí o que que dá, mano Jogando com os inscritos aí, galera Vamos jogar com os inscritos Aí, Celinho Isso aqui vai pro canal, hein, mano Vamos jogar bem, velho Fala de novo Só vai disparar o coronel seu Esse vídeo aqui eu vou gravar pro canal, hein Meu Deus, parou de novo Vou gravar isso aqui pro canal, mano Vamos lá Vamos jogar bem Beleza É bom que eu também vou testar esse Leon aí Pra ver se ele é bom mesmo Joguei só um pouquinho com ele A arma dele aqui é boa A arma dele é boa demais É, pelo que eu vi é boa Aqui também tem bastante tiro, né, mano É, bom pra esse modo Vamos lá, galerinha Então vamos lá Vamos lá Só lembrando que a gente tá jogando TTS Esses carinha é o que explode, mano No dinheiro Só belum Você vai ter um corte Do lugar do seu base de 0 Ao do do 0 Mas primeiro Você vai precisar Esplodir o cunho Para um outro tipo de ferro A airdropo Para seu lugar Só vamos Mano, eu não entendi uma coisa Nesse modo, a gente tem que plantar alguma coisa, é isso? A gente tem que plantar a carga um pouco mais. Só achar a carga, né? A gente tem que achar primeiro pra poder plantar, é isso? Isso, isso. Tá por aqui, é só procurar. São quantas que a gente tem que plantar? É, só uma, só uma. A gente tem que achar. Vamo lá. Achou. E planta aonde essa parada? No acaso. Agora vai ter o grandão. Eita! Mano, ele não é blindado? Ele não morre não? Não, só nas costas. Tem que ficar nas costas. Dentro da facada. É, espera ele bater na parede. Faz um doado dentro da facada. Dei uma. Precisa umas três. Aqui não tem fogo amigo não, né? Deixa aqui. Só no... Modo normal. É. Pandemia. É isso. Pandemia. Ai, deixa dar o nec da ultima facada. Deixa, deixa, deixa. É só na faca? Não, calma, calma. Não bate nele não. Agora não, espera ele dar o boost. Vai, esse nec, fica atrás dele. Beleza, beleza. Tem que dar o tiro pra ele seguir. Tira nele que ele fica puto. Atira nele. No... A parte blindada. Ai, deu ruim. Ai, deu ruim. A porra. Olha lá. Tem que dar pra cá. Esse cara ia bater na parede. Ai, dá um tiro em mim aqui, Doc. Me ajuda aí, mano. Ai, não vai, não vai, não vai. Olha. Eu vou atrair ele. Vocês matam. Beleza, beleza, beleza. Olha, eu vou atrair ele pra mim e vocês matam. Vai lá, dá a facada, dá a facada, dá a facada. Vai lá, dá a facada, dá a facada. Tô tentando chegar. Eu tava longe. Tô caí, caí. Não, gente, dá mais não. Tô caí, caí. Ai, fodeu, fodeu. Olha o bicho vindo. Ai, fodeu, fodeu. Olha o bicho vindo. Vai, Snake. Agora, agora, Snake. Dá, dá a facada, dá a facada, dá a facada. Boa. Aê, carai. Aí. Da hora o bagulho, mano. Aí vai vir mais, é isso? Não, não, não. Agora não. Agora pelo menos não. A gente vai fazer o que agora? Pegar mais daqueles bagulho pra plantar? Não, agora é só isso. Agora vai seguindo. Agora só matou. É só matou. Eu estou colocando. Eu estou colocando. Eu estou colocando. Medkid aqui. Com esse, é bom. Fica a gente, Max. Oi, eu gostei desse babo de zumbi, mano. Gostou do que? Eu gostei desse modo de zumbi, velho. O que vocês estão achando até agora? Achei super maneiro, cara. Achei super maneiro, cara. Eu acho que não faz de jogar modo multiplayer. Eu não vou pegar mais. Eu não vou pegar mais. Perfeito. Agora a gente só vai matar os caras, é isso? Não, agora vai plantar. A gente vai lá numa casinha. Vai plantar. Aí vai ter que ficar defendendo o negócio. Mano, esse bagulho desse operador novo é muito legal, velho. Não, agora vai plantar. A gente vai lá numa casinha. Aí vai ter que ficar defendendo o negócio. Mano, esse bagulho desse operador novo é muito legal, velho. É só um dos boss que vem lá na frente. De novo. Tem nome dele na frente. Ou mim. Vai cozinhar. Arrancos, bem pronto na�.... Mas éeen... do próprio zumbi. É isso que você também instructional socialist. Ei, eu ainda não tenho bakın uma situação... Ah, esse é muito chato! Um amarelão? Um amarelão alto? É, esse mesmo, esse mesmo. Ele fica tacando porra na sua cara. Essa, esse viado mesmo. Ele, ele deixa cego, ele fica spawnando o bicho. É muito chato mesmo. Estou reclamando! Eu quero, cai pra cima, mano. Ative aí. Isso vai acontecer. Continua sua pressão. Vamos reclamar essa arma sobre o mundo. Reload! Isso fez o trabalho. Você foi preparado para ir dentro. Refrido completo. Refrido, aqui! É pra curar tudo. Recarrega vida, munição, especial, tudo. Ah, beleza. Agora aqui é a casinha. A primeira tem um monte de zumbi. Tem que pegar a área antes de chegar no bicho. Qual habilidade dele? Há suprimentos. Olha os cantos que aparecem. Você é louco, velho! Tem que pegar e fecha tudo. Pegue e fecha tudo. É hora de reforçar. Refrido completo. Refrido completo. Dá, dá, dá. Reforço com o hack ainda. Boa! Beleza. Reforçar a porra toda. Se ainda era que tivesse a velocidade normal. Ah, ia ser pica demais, velho. Mano, ele reforça muito rápido, velho. Mó bom, mano. Refrido sua arma. Mó brabo. Vai lá plantar negócio no ní. Ah, entendi qual que é a parada. Fique alerta. Vai levar um tempo para chutar todo aquele estil. Você tem que pegar. O que que lagou? Não, ta ficou torto aqui. Tá topo? Acha ali, tu quer ficar ali já que tu tá de 12, aí tu fica por 300. Vai, traz o teu snake. Ele traz o teu snake. e deixa que eu fico aqui olhando fica colado aí com a doze aí quando eu fiz isso tava só uma deusada nele aqui ou vai vindo grandão na hora que acabar ou vai vindo o altão mano é cara demais velho aham é o menino que ele tem esperado mas o que mais muda que ele lá para esse aqui é o negócio tinha que só no hit fire velho dá para mirar não deu ruim deu ruim cair cair valeu 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 Carga E tudo bem para lá Carga E tudo bem Fim da pessoa DeVocan Incentivamente Fim da pessoa Fim da pessoa E lógico Fim da pessoa Fim da pessoa É Fim da pessoa Fim da pessoa Fim doi Aham, eu falei para que o smoke é bom no fumado. Aham. Aham. Que estranho, mano. Caraca, isso é estranho, hein, velho. Aham. Que estranho. Que estranho. Eles estão seguindo os explosivos. Caraca. Caramba, galera. Eliminar qualquer e todas as tangos. É, eu ouvi, eu ouvi um. 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 Volta mais fácil. Até aqui, eu já com marquei. Beleza, estou indo. Ô, viado. Aqui. Aqui é atacado. Aqui é atacado. É atirido. Cai, cai, cai. Cai, cai. Aqui é atacado. Tô cego, velho. Tô vendo nada. Preciso de munição, mano. Achei. Quem precisa de backup? Tô seguindo um tris de vítima. Ai, ai, ai. Ai, 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 que bonitinho. Tô levantando, tô levantando. Tô levantando, tô levantando. Aí. Ok, a área está clara. Esse túnel vai te levar ao coração do jardim, onde tudo isso começou. O outro eu já não gostei muito não, mano. Mas esse modo é da hora. Qual o que o tu não gostou? O... é um, mano, que você tem que ficar plantando toda hora o bagulho em umas árvores estranhas. Ah, tá. Essa é a missão onde é que você tem que resgatar o Jäger. Essa é a missão onde é que você tem que resgatar o Jäger. Essa é a missão é uma chata. Ela é essa mesmo. Então... Você vai precisar usar o crânio para tirar um caminho para o objetivo. Essa aqui é do Jäger. Algo para tirar ele. Não, mas essa aqui é de matar o cara do CD... De pegar o bicho do Jäger. Ah, é verdade. Essa aqui é a dos peleiros, é a dos peleiros. É verdade. A mais chata é a do Resort, né? Aham. Estou mudando os negros! Beleza, galera. Vamos encerrando o vídeo por aqui, galerinha. Deixa um like aí se vocês gostaram. Se não é inscrito, se inscreve e compartilha. Se não é inscrito e compartilha. A gente precisa de volta.